Confira agora o resumo semanal da novela A Infância de Romeu e Julieta, de 1º a 5º de abril. Capítulo 236, segunda-feira, 1º de abril. Leandro é internado em estado de saúde grave. Romeu diz a Bernardo que foi culpa dele. Vera consola o filho. Laura vê fotos com Mauro. Eles relembram momentos. Laura tenta beijar Mauro, mas ele não aceita. Vitor interrompe conversa entre Bassânio e Pórcia. Vitor ameaça Bassânio. Julieta fica de castigo e sem celular. Romeu visita o avô no quarto do hospital e se arrepende de ter tentado fugir. Laura tenta resgatar suas memórias com Ian e conta histórias para o filho. Glaucia chega ao hospital e finge estar desesperada. Theo recebe a notícia que Leandro passou mal e pede Amanda para ir visitar o avô no hospital. A mãe nega e diz que não é o momento. Patrick visita Julieta e fala que vai ficar tudo bem. Glaucia planeja com Fred assumir a presidência da Monterhold no lugar de Leandro. Clara e Hélio visitam Leandra, mas Glaucia diz que eles não são bem-vindo no local. Vera confisca o celular de Romeu como castigo pela fuga. Clara vê a bagunça que o pedalzeira fez e fica furiosa. Capítulo 237, terça-feira, 2 de abril. Bernardo diz a Vera que perdoa a família Campos e diz que se ela quiser guardar rancor, terá que guardar sozinha. Laura compra fralda e leite para Ian, achando que o filho ainda é bebê. Clara diz a Mariana para ela deixar Julieta ser amiga de Romeu, mas a filha não gosta da ideia. Julieta e Romeu contam para os amigos que estão de castigo. Romeu e Julieta enfrentam a vida separados. Lívia flaz planejamentos para animar o sec. Glaucia vai ao escritório de Leandro e é surpreendida por Vera. Glaucia almeja alcançar a liderança na Rode com a ausência de seu pai. Clara recebe a notícia que Dona Branca vem passar uma temporada com ela, mas Hélio não gosta da ideia. Romeu vai até a casa de Fausto e diz que ele tem que voltar a trabalhar e aproveita a distração de Fausto para recuperar os livros. Téu vai com Bernardo visitar Leandro no hospital. Capítulo 238, quarta-feira, 3 de abril. No hospital, Téu é recebido por Glaucia, que fica furiosa ao vê-lo no local com Bernardo. Julieta manda uma carta para Romeu e ele pede que Alex entregue uma carta dele para Júli. Fausto fica furioso ao descobrir que seus livros desapareceram. Rosalina vai ao armazém comprar coisas e provoca fúria em Julieta ao acusá-la. Leandro acorda e Glaucia mostra fotos dos filhos visitando ele no hospital. Laura expulsa Mariana da academia de Mauro e pergunta o que ela quer com seu marido. Téu conta para Amanda que foi maltratado por Glaucia e Amanda fica revoltada. Leandro diz a Glaucia que Bernardo deve ficar à frente dos negócios enquanto ele está no hospital. Os extraordinários arquitetam um plano para que Fausto entre no MDI. Bernardo diz a Vera que Romeu já pode sair sem a presença de seguranças e ela fica furiosa. Capítulo 239 Quinta-feira, 4 de abril Dona Branca chega à casa de Clara e Hélio não gosta da visita. Romeu e Bernardo visitam Leandro no hospital e pede desculpa ao avô. Leandro pede para Bernardo levar Theo para visitá-lo. Alex entrega a carta de Romeu para Julieta. Rosalina vê e fica furiosa. Daniel aconselha Mariana a aceitar a amizade entre Romeu e Julieta. Glaucia pede a Fred para providenciar um documento para ela substituir Leandro na holding. A Dona Branca passa uma temporada com Clara após a morte do marido. Theo, Dimitri e Nando vão juntos visitar Leandro. Ele fica feliz em ver os netos juntos. Amanda confronta Glaucia sobre ter maltratado Theo. Fausto se surpreende ao procurar por livros que os extraordinários esconderam. Ele vê o Leon ameaça denunciar Mauro para a polícia. Glaucia leva a uma procuração para Leandro assinar, dando plenos poderes a ela. Capítulo 240 Sexta-feira, 5 de abril Glaucia aplica um golpe em Leandro E ele assina a procuração sem perceber Dona Branca flagra os pequenos do pedalzeiro na casa de Clara Romeu, Nando e Dimitri acolhem Theo no apartamento Romeu pede perdão ao Theo Thelma e Daniel anunciam às meninas que há a possibilidade de morarem juntos E Karen se enfurece no jantar Karen fica furiosa com Daniel Vera chega em casa e vê todos os netos de Leandro juntos E fica revoltada Glaucia e Fred comemoram o golpe que deram em Leandro Fede e Xilique passam a noite no armazém Bernardo diz a Romeu que a situação de Leandro é preocupante Romeu fica preocupado E Bernardo consola o filho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau